Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber, me preocupo E apesar dos pesares eu quero sempre te beber E ainda vou além, tenho uma relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivi bom por ti, tem semanas que às vezes sofrem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique a porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Eu vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofrem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder de apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique a porta pra fora Se eu pudesse te apagar da memória Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu pudesse te apagar da memória Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto